Na última assembleia, a categoria, até eles entenderam que se você levasse o ticket para 250 reais, seria uma proposta até aceitável. E aqui na mesa, aqui nós colocamos uma proposta de levar o ticket para um aumento de 100 reais, já que a gente não consegue avançar acima do 5.84. 100 reais seria para 220. Aí a proposta da prefeitura foi 150 reais, é um avanço. Porém, não é o que a categoria vem reivindicando. E nós queremos ainda, pelo menos se chegasse aos 200 reais, seria uma proposta que a gente levaria para a assembleia e talvez a categoria aceitaria melhor. Com os números apresentados, Adael, a batalha do sindicato agora é aumentar o ticket do servidor? Não, não. Nós ainda mantemos aqueles números que nós colocamos, que nós colocamos para a imprensa, colocamos para os vereadores, que 8.5, ele daria 49.57. E hoje a administração, ela vem com um mútuo número, quer dizer, o número que foi colocado na primeira reunião foi 49.34, que eles achavam que só dava o IPCA. No nosso levantamento, no estudo que o sindicato fez, 49.57 daria 8.5. E aí, então, está havendo uma divergência entre o sindicato e a administração. Isso que nós não concordamos. E nós não podemos deixar isso, assim, olha, se resolveu, está divergente, acabou. Então, nós queremos ainda discutir essa situação. E foi o que o secretário disse que está aberto para a gente continuar fazendo essa discussão. Caso o sindicato está certo nos números, então isso aí, venha repassar isso aí pela categoria. Jornal DPC Web